O Fernando se apresentando no show, a gente pode ir assistindo. Vamos continuar falando um pouco sobre a música country. Porque eu vi que você trouxe aqui um monte de gaita. E tem vários instrumentos que são muito característicos, né? Tem o banjo, eu acredito que tem outros outros. Eu acredito que a grande diferença, além da língua, que é a língua inglesa e a língua portuguesa, na música country sertaneja, seja os instrumentos. Então, a música sertaneja, a tradição é sanfona, é a viola caipira, né? E alguns outros, uma percussão, e alguns outros instrumentos brasileiros. E a música country, apesar de retratar o mesmo sentimento, o contexto da música, ela tem alguns instrumentos originais dos Estados Unidos. Ou melhor, da Europa, que nos Estados Unidos não tinha instrumentos. Então, o banjo, a gaita, o violino, o steel guitar, que é um violãozão, não é um violão, mas é um aparelho que faz um som bem, bem campeiro para eles lá, né? O dobro também, que é um violão de corda de aço também, com slide. Então, esses ritmos, esses instrumentos, somado com os ritmos de diversas formas, você vê essa música, a Stand Outside the Fire, é uma pegada bem forte, mas existe também baladas, existe... Que nem essa, uma música do Alan Jackson, vou fazer um trechinho dela, é uma pegada muito boa, que toca nos ronk-tongs, que eles falam que são os bares de dançar, as pessoas gostam de ir dançar, e chamam a Charahoochee. Música 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 Pá, vai, já tem até a pegada rock and roll, né? Dá super para identificar a país. Exatamente, então o rock partiu desse monte de ritmos que existia no campo, e uma vez eu estava assistindo uma entrevista da The Band, que era a banda que tocava com o Bob Dylan, e o baterista dele falou que existia música gospel, música country, e show music, ele usou essa expressão, música de show. E a pessoa que estava me entrevistando falou, mas que música é essa, show music? Ele olhou e falou, é rock and roll, entendeu? Ou seja, música de levantar realmente o povo, né? Que surgiu o rock and roll. E nesse CD novo, o seu velho violão, eu sei que tem composições suas, então como que é compor também? Você falou que sempre você canta o que você vive, então para compor acho que também foi uma transposição, né? Apenas daquilo que você vive e aí colocar no papel. Com certeza, eu, das poucas vezes que eu senti uma coisa muito forte, assim, parece que quem escreve sente, até é difícil explicar, mas as diferentes músicas que eu já escrevi foram de momentos diferentes, que eu estava sentindo determinada coisa, ou sozinho, ou com saudade, ou pensando realmente na vida, nas coisas da vida, né? E acabei compondo algumas músicas em momentos diferentes, né? E uma delas é até o nome desse novo CD, que é o Velho Violão, que é uma versão que eu fiz de uma música do John Denver, que fala do violão como um companheiro, como uma das coisas mais importantes que ele tinha, no caso, que o músico tem. Às vezes a gente está longe de casa, está longe da família, dos amigos, e de tudo aquilo que é gostoso fazer, né? E a gente está indo fazer a música para outras pessoas se divertirem. E no final do show todo mundo vai para casa com o marido, com a mulher, com as crianças, com os filhos, e o artista tem que ir para uma outra cidade sozinho, e ele tem do seu lado o instrumento, né? E alguns integrantes da banda. E isso é muito difícil, realmente. E essa música, Velho Violão, é uma música que retrata um pouco desse instrumento, que é o violão, que é fácil, né? Porque se eu fosse pianista, talvez seria mais complicado, né? De levar o piano. No começo, eu toco piano um pouco também, mas... Eu acho que o jeito foi viajar com o violão mesmo. Vou fazer ela, então. Faz pra gente. Olha, eu também queria que colocasse o site do Fernando e Bernardo, pra vocês acessarem, verem lá direitinho. Quem sabe vocês não se interessaram. Eu vou me despedir de vocês ouvindo essa música. Velho Violão. É a versão, então, pra old guitar do John Denver. Quem gosta de country com certeza a conhece. A gente vai ouvir a versão do Fernando e Bernardo. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço muito a você, todos aqui da Jovem Pan. Todos os pessoal que estão em casa, acessando hoje a internet, conhecendo um pouquinho mais do meu trabalho, da minha vida. E, realmente, eu gostaria de dizer que a música, realmente, que eu faço, é uma música que eu procuro fazer com muito amor. É aquilo que eu vivo no dia a dia e é o que eu procuro passar, realmente, pras pessoas. É esse sentimento gostoso do campo. O pessoal, às vezes, está na cidade, na correria, no dia a dia, não sabe o tanto que é gostoso poder viver no campo, em contato com os animais. E ouvindo uma música que faz bem ao coração, faz bem aos ouvidos. E aí